Interagir com o bebê e proporcionar momentos de bem-estar a ele é a proposta da Chantala. Esse é um momento de extrema cumplicidade entre mãe e bebê. A técnica que faz sucesso no Brasil veio da Índia. A fisioterapeuta Denise Gurgel é especialista no tema. É uma massagem milenar, muito antiga na Índia, feita especialmente pelas mulheres e foi descoberta na década de 70 pelo Frederic Leboier, que é um médico obstetra francês, que numa viagem na Índia viu uma moça, uma jovem mãe na rua, no bairro pobre de Calcutá, massageando o seu bebê numa calçada pública. E ficou encantado com essa cena e combinou em dias consecutivos, fotografando e filmando a cena dessa mãe massageando o bebê. E em seguida publicou o livro. Muito mais do que uma técnica de massagem infantil, a Chantala é uma forma de transmitir amor por meio do toque, tipo de comunicação que o bebê mais entende. É um momento de carinho, de cumplicidade. Pra mim é um momento de mais intimidade que eu tenho com ele, porque é um momento que eu tenho só com ele, né? Então é um momento de intimidade. A massagem dura de 15 a 30 minutos, dependendo da idade do bebê e da aceitação do toque. A massagem consiste em movimentos lentos, suaves, com pressões e alongamentos passivos. É um momento meu e dele só, né? Que nem o pai já tentou fazer, não conseguiu. É só eu mesma. É o meu calor com o dele. É o momento que ele olha pra mim, que aí eu acho que eu passo tranquilidade. E pra ele faz muito bem. Ele já é tranquilo. Mas acho que com a massagem ele fica mais relaxado. Ele não teve crise de cólica. Tudo graças à massagem desde o primeiro mês. Segundo os especialistas, o bebê pode receber a massagem a partir do nascimento. Não existe limite de idade. Tudo depende da aceitação da criança. Faz parte do processo da Chantala mesmo a criança se desenvolver junto, né? Que ajuda muito no desenvolvimento também. Então, assim, ao mesmo tempo que a criança está recebendo a massagem, ela está aprendendo a interagir com ela. Isso é muito gostoso. Além de proporcionar momentos de troca de afeto, a Chantala é recomendada para bebês que sofrem com cólicas e prisão de ventre. Além de auxiliar no crescimento e favorecer o ganho de peso. Não esqueça de ver o que 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 Tchau, tchau.